A paz do Senhor Jesus. A paz. Eita, chegamos, né, pra orar. Louvado seja Deus. Agradecer, agradecer a Deus pelo nascimento do meu último neto, por enquanto é, né? Caçula. É, do meu neto Caçula, chama-se Leandro, filho da minha filha, que muitos de vocês estavam esperando. Ó, e não se preocupe, viu? Até na sexta-feira eu coloco tudo que precisar do Leandro, pra vocês conhecerem. E aquele que não consegue ver no Instagram, me siga no Instagram. Eu vou deixar aí, né, arroba Bizanova Oficial, porque eu posto tudo quanto é foto que eu recebo do hospital, eu posto lá. E eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Minha filha está passando bem, meu netinho nasceu com saúde, para a honra e glória do Senhor, o perfeitinho tá lá. Os dois, graças a Deus, os três, né? O pai, a mãe e o filho estão bem. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a ti, meu Deus, também, porque hoje é aniversário da irmã Elvira. Parabéns, irmã. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. E que a irmã continue na presença do Senhor. E que a presença do Senhor continue na tua vida, irmã Elvira, da Praia Grande. Parabéns, né? Hoje é quarta-feira, né? Isso. Quarta-feira, dia primeiro. É o quinto dia da nossa campanha. Porque eu fiz uma campanha. Ah, gente, fizemos uma campanha para pedir a Deus para nos livrar, para nos curar da gripe. E, aleluia, do vírus, dos vírus, para limpar, cuidar do nosso corpo, nos livrar. Sim, eu fiz uma campanha pedindo a Deus a nossa saúde e o nosso livramento de todas essas enfermidades. Oh, Deus Todo-Poderoso, você que ainda não é inscrito no meu canal, meu irmão, minha irmã, Se inscreva, deixe um like, comente e compartilhe. Eu garanto a você que você não vai perder seu tempo assistindo. Porque ali, uma hora da tarde, eu mostro a você como eu faço minha comida. Eu mostro a você as minhas economias. Não é verdade? E à noite, às 20 horas, de segunda a sexta-feira, estamos aqui orando por sua vida, por seu lar, por sua família. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória, meu Pai Celestial, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus, dono do ouro e da prata, médico dos médicos, nosso advogado fiel, ajudador e abençoador. Louvado seja Deus. Que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça, operando milagres e maravilhas. E eu só tenho a dizer, meu Deus, obrigada. Em nome de Jesus Cristo, obrigada. Por ter cuidado do meu lar, por ter cuidado da minha vida, por ter cuidado da minha saúde, dos meus filhos e netos. Louvado seja Deus. Da minha família. E também da minha família aí do YouTube. Campanha de oração de número 5. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Pois é, Deus é tudo isso na sua vida, na minha, viu? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também o livraroei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei e glorificarei. Dar-lhe êmulo. Abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Grande Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. E o homem das mãos furadas, que está passando por aqui e por aí também. Toca ele aí, sinta ele aí. Aleluia, glória a Deus. Ó, gente, vamos cantar o número 33. E com esse cântico, nós vamos pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, que segure a nossa mão. Aleluia. Sim. Para continuarmos aos pés do Senhor. Para continuarmos buscando a tua presença. Para continuarmos fazendo o teu querer e a tua vontade. Sendo obediente. Amém? Vamos cantar. 33. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou. Ó Salvador, ó Salvador, que não me atrevo a dar nem um só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Ó, Pai, segura com a tua mão, a nossa mão, a minha mão. Com tua mão, segura bem a minha. E mais e mais, unido a ti, Jesus, ó, traz-me, que nunca me desvim. Dê-te, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha. E pelo mundo, alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão, segura bem a minha. E sobre a morte, eu hei de triunfar. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha. Glória a Deus. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze, teu eterno amor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus Vamos cantar também o número 17 Glória a Deus Era meu gênero querendo fazer uma chamada de vídeo comigo, né? Mas eu falei que estou orando Glórias a Deus Outra coisa que eu ia falar no começo do vídeo Estando em oração ou não A hora de você orar Pode chegar quem for na sua casa Se quiser participar da campanha, da oração com você Manda ele sentar do seu lado E dê a Bíblia pra ele E bora orar, vamos cantar, vamos adorar A único que é digno de receber A honra e a glória Mas não vá fazer sala Não na hora que você estiver orando Não deixe que nada atrapalhe Louvado seja Deus A hora que você tirou para adorar Né, né, Ivonelli? Para agradecer Para engrandecer O santo nome do Senhor É sagrada Chame as pessoas Vocês sabem da minha condição A minha condição Eu não tenho condição de ficar andando pra aqui e pra ali, né? Mas a gente tem o nosso horário De falar com Deus E nesse horário Até esse animalzinho, né, minha cachorrinha Fica aí Que é pra não fazer barulho Pra não atrapalhar Que nada nos atrapalhe A servir a nosso Deus A louvar e adorar Eu quero cantar o número 17 Que diz o título Pensando em Jesus Olha, meu irmão, minha irmã Quando você estiver pensando Quando você estiver louvando Vai se abrindo porta Louvado seja Deus Gente vai ser curado Dentro do seu lar Na sua família Correntes vão cair Aleluia, Jesus Porque Deus se agrada do teu louvor Louvado seja Deus Nas horas que passo Pensando em Jesus As trevas desfaço Buscando a luz Que horas de vida Tão doces pra mim Jesus me convida Que eu suba pra si Da vida voando Sem nenhum temor Acima buscando Do véu o amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar o bramido Da brisa ao lango Da ave o capítulo De doce amor Me fala os sentidos Acordes dos céus Acordes dos céus Me traz aos ouvidos Os hinos de Deus Adore o Senhor Glória a Deus Adore Adore o Senhor Louvado seja Deus Minha alma ansiosa Minha alma ansiosa Já quer recorrer A senda gloriosa Que eu hei de ver Que coisa tão bela O que luz sem vêu Jesus me revela Mistérios do céu E revela mesmo Glória a Deus Se achegue a Deus E ele cada vez mais Se achega a você Na verdade É assim como a gente Se achega A tudo que Que não é bom Aos olhos de Deus Vamos dizer assim Você peca hoje Em alguma coisa Amanhã O inimigo já Mostra outro Siga em frente Não tem nada a ver E você enfia os dois pés No pecado Porque Deus Ele nos ama Ele nos ama De uma tal maneira Que mandou O único filho Jesus Cristo Para salvar a minha vida O meu espírito E o seu Para a nossa salvação Eu quero cantar Só esse refrão aqui Do número 7 Vamos cantar O primeiro E depois o refrão E vamos Vamos orar Contra os males Desse mundo Deus nos vai E não há mal Que Deus Não cure Pois de nós Tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor Por nós É imenso Ele cura sim Eu sei Meu Senhor Que o Senhor Tem poder Para curar Então entra Jesus Nas nossas vidas Mudando o quadro Mudando a situação Jesus Tirando a enfermidade Nos curando E nos livrando Do vírus O vírus Está aí de volta Jesus O vírus da pandemia Está aí assolando Em um Em outro Não permita Jesus Blinda o nosso corpo Olha assim comigo Meu irmão Agora Blinda Jesus O nosso corpo Aumenta a nossa imunidade Jesus Passa Jesus O bálsamo da cura Aqui ó Do fio de cabelo Até a planta Do meu pé Vai me curando Jesus Vai me libertando Nos libertando De todo e qualquer mal Visita Jesus Nesse instante Os teus filhos Que estão com febre Que estão tossindo Com dores no corpo Com dor de cabeça Uma secreção nasal Muito grande Com falta de ar Muitos com pneumonia Eu repreendo Toda essa inflamação No pulmão Nos brônquios A dor de garganta A infecção de garganta A dor de cabeça Eu repreendo Eu repreendo A febre Todo o mal Em teu nome Meu Jesus Cristo Só o Senhor Tem poder Para nos curar Porque nos ama Louvado seja Deus Eu quero pedir Meu Deus E meu Pai Louvado seja Deus Coloca tua mão Senhor Ali sobre A barriga Da minha filha Que fez ali Uma cesárea Para cicatrizar Não permita Jesus Que inflame Que venha ocorrer Nenhum mal Nenhuma inflamação Aleluia Que fique ali Sequinho Aquela cirurgia Coloca tua mão Senhor Não só na minha filha Mas em qualquer uma Mãe que operou Qualquer uma Mãezinha que operou E qualquer uma Irmã Qualquer uma Pessoa aqui Meu Deus Que esteja ouvindo Essa oração Que tenha feito Uma cirurgia Desinflama Tira dor Jesus O incômodo Passa o bálsamo Da cura O Senhor Tem poder Para curar Senhor Meu Deus E meu Pai Deus bendito E de poder e glória Visita Jesus Os casais Casais em contenda Casais em pé de guerra Em confusão Dá sabedoria A Jesus Para os teus filhos Porque não é fácil Você viver Durante muitos anos Com uma pessoa Que você Que a pessoa Não é igual a você É o nosso Cônjuge O nosso marido A nossa esposa Louvado seja Deus Para você que é homem Então Jesus Dá sabedoria Manda Jesus Do teu santo amor Na vida desse homem Na vida dessa mulher E eu repreendo Todo espírito De contenda De inveja De disse-me-disse Senhor Essa família Família que eram Tão unidos Ô Jesus Querido Tá uma desunião Tão grande Jesus Eu repreendo Todo mal Todo disse-me-disse Um não consegue Olhar na cara do outro Eu repreendo Toda fúria Toda armadilha No meio da tua família Preparada pelo inimigo O espírito do vício Toda espécie de vício Que a pessoa Não percebe Mas que acaba Com as famílias Acaba com a união Louvado seja Deus O do quadro Pai O da situação Visita a minha vizinhança Jesus Eu repreendo Todo mal Na vida do jovem Na vida da jovem Na vida dessa mulher Na vida desse homem Que não consegue Se libertar De todo mal Jesus Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Errei em ter trazido O celular pra aqui Glória a Deus Aleluia Jesus Louvado seja Deus Eu peço também Deus bendito E de poder e glória O seu filho A sua filha Que se encontra Com síndrome do pânico Oh Aleluia Louvado seja Deus Ansiedade Insônia Jesus Todo Transtorno Causado por A doença Chamada Depressão Aleluia Dor no corpo Ânsia Tontura Mal estar Oh Jesus Dor de cabeça Falta de ar Todo mal Jesus Toda essa ansiedade Aleluia Jesus Toda essa insônia Eu repreendo em teu nome Oh Jesus Cristo Que o seu filho Da sua filha Receba A cura agora Em nome de Jesus Aleluia Porque Cristo O cura sim Só Jesus Tem poder Pra nos curar Louvado seja Deus Abra a porta Pai Celestial Pra essa família Que está desempregada Louvado seja Deus Só quem está Desempregado Só quem está Passando por luta Por dificuldade Sabe O que é Aleluia Oh glórias Aleluia Jesus Visita o teu filho agora A tua filha Que diz É comigo Isso é comigo Abra a porta Jesus Oh Jesus O Senhor é dono Do ouro e da prata Abre a porta Abençoa essa família Senhor Aleluia Louvado seja Deus Senhor meu Deus E meu Pai Obrigada por tudo Nas nossas vidas Ivo Neide Está bem Não está Ivo Neide Gratidão Nem parece Que teve aquela gripe Porque não era nada Além de uma gripe Glórias Glórias a Deus Nem tu sim Nem o nariz de lá Não está mais nada Para a honra E glória do Senhor E eu Passei Glória a Deus Eu creio Mas se a gripe Vier Jesus estará comigo Nessa angústia Eu creio Glória a Deus Abençoa Jesus Continua abençoando A vida do Jorge Oh louvado seja Deus Os meus filhos Minha Nora Meu genro e minha filha Meus netos E meus bisnetos Minha mãe Minha mãe Minha mãe E toda minha parentela Jesus Essa mãe Que está orando comigo Essa mulher Que está orando comigo Louvado seja Deus Ela tem um filho Num cárcere privado Ela chora Ela sofre Por causa disso Oh Jesus Conforta esse coração Abençoa aquela vida Que saia de lá Liberto E transformado Para a honra e glória Do teu santo nome Porque O Senhor tem poder Para mudar a história Do homem Glória a Deus Amém E amém Fiquem com Deus E até amanhã Em nome de Jesus Na nossa próxima oração Amanhã é o dia 6 Sexto da campanha E que o Leandro Seja um grande homem de Deus Amém Que Leandro Seja um pastor Nas mãos do Senhor Para a honra e glória Do Senhor Eu creio que Essa criança Foi um presente Eu sei que Para a mãe E para o pai Mas para nós Aqui E olha Olha o que Deus fez Ele está aqui Do nosso lado Tchau gente Fiquem com Deus E até a próxima